E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Datos Calpático. Chegou por aqui, curtiu, compartilhou? Vamos lá, se inscreve nesse canal. E dê também, por gentileza, um joinha, né, pessoal? Um joinha aí pra poder ajudar o canal, a chegar a mais pessoas. Vocês ficam me perguntando sobre o Marcos Duval, né? Eu falo com ele sempre. Conversa com ele aqui no Telegram. Um abraço ao senador Marcos Duval. Ele é aqui. Ele é aqui do meu estado. A gente mora aí uns 130 quilômetros, mais ou menos, de distância ao novo. E vocês ficam me perguntando sobre o Marcos Duval. Cadê o Marcos Duval? Sumiu? O Marcos Duval, pessoal, ele apresentou o atestado médico para a CPMI e o mesmo atestado médico para o Senado Federal, né? Para ele se afastar de ambos. E ele se afastou do Senado. Hoje ele está afastado do Senado e também afastado da CPMI do dia 8 de janeiro. Ele chegou com sangue no zóio, né, como se diz. Mas a gente sabe que o sistema não tem sangue no zóio, né? A gente sabe muito bem disso. Chegou lá, disse que ia derrubar o Lula, derrubar o Moraes, derrubar o Flávio Dino. E ele que ficou na corte da bamba. Essa que é a verdade. Moraes mandou a polícia ir à casa dele, pegaram o arma, pegaram o celular, enfim. Isso aí vocês já conhecem. E aí, pessoal, o que acontece? Sobre aquela reunião, que até hoje eu, particularmente, não consegui entender ainda, e o Bolsonaro, ele deu já o seu depoimento na quarta-feira sobre a reunião que o Marcos Duval disse que fez. E a reunião, de fato, aconteceu. O próprio Bolsonaro falou que fez a reunião. O Daniel Silveira também afirma que a reunião aconteceu. Agora, o que foi falado é que tem a divergência. O Marcos Duval fala que a reunião foi que o Daniel Silveira tinha todo um esquema para poder gravar o ministro Alexandre de Moraes. Olha, a gente tem todo um sistema para poder gravar o ministro. Você vai até o STF, e de fato ele foi, né? O Marcos Duval foi no Salão Branco. Você vai lá e grava ele, que nós vamos estar por perto ali, já com toda a aparelhagem, filmando, gravando a conversa. E tenta buscar do ministro Alexandre de Moraes uma confissão que ele ultrapasse os limites da lei. Uma história sem pé e sem cabeça, né? Porque como que o ministro vai, mesmo que ele faça isso, como que ele vai admitir isso para um senador da república dentro do STF? Seria muita amizade para isso acontecer, ou coisa assim. Teria que ter uma amizade ali. E isso não tinha. O Bolsonaro disse também que não tinha amizade com o Marcos Duval. Então, o Moraes também não tinha nenhum tipo de amizade. Enfim, uma história meio sem pé e sem cabeça. Mas, enfim, Bolsonaro foi ouvido, o Moraes marcou o depoimento dele, o Daniel Silveira também. Aí faltou o Marcos Duval. Por quê? O Marcos Duval, ele é senador. Ele está afastado, não quer dizer que ele não seja. Ele é senador da república. E quando a pessoa é deputada, senador, pessoal, presidente, essas pessoas têm alguns privilégios. Quais? A polícia, por exemplo, não pode intimar um juiz, um senador da república, que fala assim, senador, você está intimado na segunda-feira a prestar esclarecimento. Não, não, não é assim. O juiz é enviado para o senador e ele, o senador da república, o deputado, ele vai escolher o dia que ele pode. O dia e a hora. Olha, aí ele responde à autoridade. Olha, eu posso depor tal dia, tal hora. Beleza. Então, veja, o juiz, ele intima para ele dizer o dia e a hora. Entendeu? Nós não, né? O juiz já manda assim, vem aqui, tal, tal, e tem que vir, senão a polícia busca. Eles não. Só que o Marcos Duval falou que não ia. Não vou. E aí o Moraes ficou, falou assim, uai, peraí. Só, pessoal, que você não pode também se aproveitar disso aí para você escapulir, escapar, né? Eu sou senador e tal, não vou depor nunca. O inquérito vai ficar aberto até eu não ser mais senador. O Marcos Duval tem mais quatro anos ainda de mandato. Então, esse inquérito vai ficar aberto até lá, porque o processo está correndo, pessoal. O inquérito foi aberto contra Bolsonaro, contra Marcos Duval e contra o Daniel Silveira. Então, o Moraes decidiu, né? O Moraes falou assim, ah, é, você não vem? Então, eu vou decidir. Então, neste momento, enviaram para mim aqui, pessoal, que o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele marcou, então, o depoimento, né? Na verdade, o Moraes manda a PF, né, pessoal? Quem marcou essa reunião foi a PF, a mando do ministro, né, pessoal? Então, a PF marca depoimento de Marcos Duval para explicar aquela trama com o ex-presidente e também o ex-deputado, né? Ambos, Bolsonaro e Daniel Silveira, né? O senador denunciou, em fevereiro, um plano para agravar o ministro Alexandre de Moraes e envolveu o ex-presidente também, Jair Messias Bolsonaro. O senador, pessoal, vai prestar, então, depoimento à Polícia Federal na próxima quarta-feira, dia 19. Ele vai ter que explicar, pessoal, aqui me colocaram aqui uma fonte minha, que que trama foi aquela para tentar agravar o ministro do STF, sendo que o próprio Bolsonaro já falou que não sabe de nada, né? E também o Daniel Silveira também falou que não sabe de nada. É em 15 de junho, pessoal, a PF fez ali a operação nos endereços do Marcos Duval, né, pessoal? E encontrou ali, pessoal, um monte de mensagens, pessoal, né? Desconexa, né, pessoal? Desconexa, por exemplo, olha, eu vou derrubar vários presidentes, está todo mundo com medo comigo, não sei o quê, eu vou derrubar todo mundo, eu vou chegar lá, eu tenho um pendrive, eu tenho a bala de prata, eu tenho não sei o quê, então agora ele vai ter que explicar. E eu vou postar, eu postei o depoimento aqui do Bolsonaro em primeira mão, tá aqui, ó, no meu Instagram, tá aqui embaixo, tá? Eu postei, e vou postar também o depoimento do Marcos Duval, que eu quero ver agora, pessoal, para a Polícia Federal, porque até agora o Marcos Duval não teve depoimento. O Marcos Duval foi no STF e falou assim, ministro, o Daniel quer te gravar, e eu vim aqui denunciar ele. Segundo, o Moraes falou assim, então o senhor quer tirar termo? O que é tirar termo? Fazer o boletim. O ministro ia colher o depoimento dele na hora, ele falou assim, não, não, não quero não. Isso quem falou foi Moraes, quem falou foi Moraes. Então até agora, pessoal, o Marcos Duval, ele não tem nada escrito ali oficialmente, tem falas que ele falou com o ministro, papapá, logo com quem? Ele falou com alguém que está conduzindo o processo, né? E agora, ele muda a versão ou ele vai manter a mesma versão que ele falou para o ministro? Veja a situação que ele se apegue agora. Olha, o que ele teve mesmo, pessoal, a reunião no Salão Branco com o Moraes, veja a situação. Diz ele que fez isso tudo para tirar o Moraes do processo, mas ele não tirou e o Moraes continuou no processo. E veja o problema dele agora, porque o Moraes sabe, lembra o que o Marcos Duval falou para ele naquele dia? Que, olha, tinha uma reunião, estava Bolsonaro, estava Daniel Silveira querendo gravar o ministro. Será que o Marcos Duval agora vai manter isso? Porque se ele manter, o Moraes vai falar assim, é, realmente, ele está reforçando aquilo que falou para mim. Porém, e se ele mudar agora a versão? E se ele falar assim, não, não, não. Não tinha nada de gravar, não quero saber de nada. Aí o Moraes pode condenar ele. É, por falso testemunho. Não, pode, porque quem vai julgar ele é o próprio Moraes. Tem duas versões ou só uma? Então, veja, o Marcos Duval, nesse momento, se ele reforçar aquilo que ele falou, o Daniel Silveira poderá ser condenado, sim. Por causa da denúncia dele. E se ele não manter aquilo que ele falou para o Moraes, quem será condenado vai ser ele. Porque ele contou mentira. Ele tem duas versões. Então, meu amigo, esse depoimento do Marcos Duval na próxima quarta-feira vai ser muito importante. Porque, pessoal, um senador da República vai até o ministro e fala que alguém quer gravar ele. E aí, pessoal, a história, não sei se você sabe, o Marcos Duval disse, está aqui no meu celular, ele mandou para mim, que falou bem assim, mas essa gravação seria ilegal. Seria ilegal, porque eu estaria gravando o ministro do STF sem autorização judicial. Segundo o Marcos Duval, fala assim, não, eu consigo, através do GSI, e aí ele já envolve o Bolsonaro, porque GSI era o comando de Bolsonaro, através do GSI eu consigo transformar essa gravação ilegal. Uai, como? Como? Deu para entender? Então, o Marcos Duval está em más lençóis. Eu estou louco querendo que chegue a quarta-feira para poder saber quais as restrições que o ministro pode, sim, ali imputar ao senador Marcos Duval. Porque, dependendo do que ele falar para o ministro, o ministro pode, sim, ali decretar alguma restrição ao senador da República. Tá, pessoal? Porque, até agora, repito, não consegui entender ainda a estratégia do homem, tá? Suat! Forte abraço, curta, compartilha.